Aô, ferramenta! As batidas do motor se equivalem às batidas do coração. O desejo, o prazer de dirigir onde encontra os caminhos a percorrer o destino? Nem sempre eu sei. Mas é preciso seguir em frente. Mas o que move essa paixão é a esperança de que tudo dará certo. Pois nesse caminho existe sol, chuva, dificuldades que somente homens com calos nas mãos conseguem vencer. Carga preciosa. O olhar no retrovisor e a última imagem é a saudade de casa dos amigos da família, que só aumentam curva a curva. Na incerteza da volta, vou guiando pelas estradas, movido por fé, por um motivo. Sentir o cheiro do asfalto e o odor das lonas de freio. As subidas íngremes me encorajam a subir mais alto e nas descidas a sensação de domínio do caminhão, pois sobre os meus pés nesses freios existe uma responsabilidade não conhecida por muitos que nos ultrapassam. Uma verdade escondida na solidão de cada cabine, pensamentos solitários e inimagináveis. Na busca de uma finalização de jornada sofrida de trabalho, o reflexo de sua própria imagem no espelho reflete o esforço e o cansaço das incansáveis trocas de marcha. Mas ao olhar para o painel e ver a foto da família, faz pensar que valeu a pena. A recompensa? Um troféu de um herói que quando empunha o volante é ver à sua frente o livro de sua própria vida. Amizades construídas em um mundo que só se fala em carga, frete e óleo diesel. Caminhoneiro possui em suas mãos algo que nenhum outro profissional possui, a liberdade e o respeito na estrada na sua magnitude de tamanho e beleza. Conquistando olhares atentos dos admiradores que observam o seu desfile, sem holofotes, sem fama, fazendo despertar de curiosos incompreendidos por não entenderem tanta paixão. Paixão definida não por imposição, mas sim por escolha do coração que não consegue bater no peito longe do motor de seu caminhão. Por respirar o sonho frustrado de muitos que não têm a mesma coragem de encarar a dura realidade de ser caminhoneiro. De ser um profissional qualificado e exigido, que mesmo assim não traz retorno de status ou lugar mais alto do pódio. Mas traz a certeza que através deles o Brasil não para. E não existem barreiras, só o chuva, peso, dor ou calor que o faça desistir de seu caminho. Não existe mediocridade porque não fazemos por meta, mas sim por amor. Porque aqui é onde os fracos não têm vez. Porque somos caminhoneiros. Bom, é assim tão melhor. Olha aí, começando o balaia ao vivo, hein? Segundo o estado do Paraná. Assiste a Tobriã em região, hein? Curtindo o balaia ao vivo, em Dona, em Dias. Segura o grupo GDR. Galera, curtindo aí ao vivo. Galera do GCP aí. Grupo Conexão Palotinense, hein? Grupo Juventude aí. Alucinados, amigão. É apenas começando o balaia ao vivo. A galera que vocês vão aí. A galera que vocês vão aí. Bom, nesse nome de 10 de setembro, hein? É nóis fazendo a festa pra galera curtir ao vivo e acordos aí Para todos os fãs do estado do Paraná então migão Para aqueles que só via a voz É nóis hoje ao vivo então aí, vai vendo Galera do GCP aí Conexão do Paraná DJ Conexão do Paraná Mais uma versão aí Mais uma pra galera que te ao vivo então migão Galera do GCP aí Grupo Rota Paraná sim E os flugueiros da festa Tem flugueiro aí Galerinha do Céu Feminão Galera curtindo aí Super Tati Domingão O melhor da música eletrônica ao vivo E a Regi Segura a Regi Borracharia da Regi aí Fazendo mais um super evento então Galera do GCA aí Vai vendo Segura o Geraldinho Oh, the night is my world City light, painted girls In the day Nothing matters It's the night Time of flags In the night No control Through the wall Someone's bringing Wearing light As you're walking Galera do GDR também aí Gostinho com a gente aí migão Segura o Tati Domingão Segura o Tati Domingão Segura o Tati Domingão O Tati Domingão O Tati Domingão O Tati Domingão Augusto Vargas aí Galera do GRP também aí migão Vários grupos aí Reunizam aí uma só festa então O GJ aí É, nós ao vivo aí É, nós ao vivo aí Pra galera da quinta região mais uma vez migão Segura o Tati Domingão Segura o Tati Domingão Mais um exclusivo então Alô barba O barra né Segura o barra Galera do GEL também aí Grupa é ali de leiteira hein Segura a Tati Domingão A Tati Domingão A Tati Domingão Já te dá pra mais um Música E assim, vamos lá A Tati Domingão Ó, Passo Vargas aí, Unidade 05, hein? Galera, o GEJ, então, aí. Galera, o final vivo aí, vai ver. GEP, Linde, Povão. Segundo, Guidelman. Sonorização, F-250, Elebronça, hein? Até o sol vivendo, mas vai ver. Ó, é nóis aí, galera. Diretamente do KM 514, para todo o Brasil. Assiste a Dobriand, assiste, hein? É nada, que o DJ pensou que era o nome de uísque. Ó, nosso pessoal de Maringá aí, de todas as cidades, sigam os vizinhos, hein? Galera de Toledo, Cascavel e região, amigão. Galera do GFM ali, grupo Facção Mineira. 10 de setembro de 2017, então. É nóis fazendo a festa pra galera, DJ. Segundo da GOM, mano. Galera ali, o cabureto. O Ventania aí, hein? Galera do GEJ aí. GCA. Olha os grupamentos aqui na frente, amigão. Galera do GFM ali, o cabureto. 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 Mais um exclusivo aí pra galera curtir Segura o silote, galera da silote, amigão Fazendo parte da festa, então, DJ O vagalume aí Primeira vez aí, o balaio Em Aziz, já tu brigar Super festa dedicada aí, galera que curte caminhão Vive do caminhão e ama caminhão, hein Galera que tem olho diz nas vistas por aqui Sem falar que sem caminhão o Brasil para, hein, migão Se juntar tudo, pensa numa força bruta, hein Galera do GTR aí GTR, qualificados, hein É nóis diretamente aí, 514 P.E. 153, hein Pro Paraná I am a survivor, a fighter, a winner Now come on, turn your lights up Together, we're stronger Now we all need somebody Come on, come on, get your hands up And say, take me out To kill you, my Daryl To Daryl Bring the fire to the top To kill you, my Daryl Daryl It's time to move, my Daryl It's time to move, my Daryl É apenas o comecinho do balai, então Maria Isis Segura, Maria Isis O sem juízo, hein, galera, migão Zacarias, hein Alô, Mayara E amanhã tem sedesão na festa, hein E amanhã tem sedesão na festa, hein Você não gravou, tá ouvindo, Vitória Wouldn't it be a boring way To live in my pain All these noises Bring us some colors to your life All I wanna do Is go from a shadow To Kim and Daryl Take me to another place Take me to my dreams Show me what is better Come on and set me free I am a survivor A fighter A winner Now come and turn your life up Together We're stronger Now we all need somebody Come on, put your hands up And say Take me to To kill my Daryl To Daryl Bring the fire to the top Can you kill my Daryl Daryl The devil It's time to move Oh, no To kill my Daryl Segunda festa dos caminhoneses aí Dia 6, Chateaubriand Ó, a festa do Alan Walker Galera que eu te ouvir hoje então Sometimes I feel like I don't have a partner Sometimes I feel like my only friend Is the city I live in The city of angels Only as I am Yeah, who am I? I don't ever wanna be Like I did that day Take me to the place I love Take me all the way Now I don't wanna be Segura a cara do GCB Admirado pelos loucos aí And criticado pelos fracos então O Július Segura a teca I don't ever wanna be Like I did that day Take me to the place I love Take me all the way I don't ever wanna be Like I did that day Like I did that day Take me to the place I love Take me all the way Yeah, yeah, yeah It's hard to believe that There's nobody out there It's hard to believe That I'm all alone At least I have her love The city she loves me Lonely as I am Forever with mine I don't ever wanna be Like I did that day Take me to the place I love Take me all the way I don't ever wanna be Like I did that day Take me to the place I love Take me all the way I don't ever wanna be Galera do AVS ali Galera da Nights também, amiga Segura a Cris Take me to the place I love Take me all the way Mais uma pessoazinha aí O Adalasco, Adalasco então 11 anos de sucesso hein galera 11 anos aí Acompanhando a galera Nas madrugadas Fazendo os horários hein A voz mais ouvida do Brasil Segunda gola Galera do GRP ali Rapaziada do GTR Grupo da Terrinha In my soul In my mind I feel like I feel like I'm in love I feel like I'm in love Galera do Joinville E Santa Catarina hein Segura o Leonardo O Leonardo de Pérola Paraná Então vai ver I feel like I'm in love Galera do GTR Galera da Rodagem DJ I feel like I'm in love É o Michel e o Dima O Toiço O Cavalão Segura o Cavalão E o Caroça Por aí segura o Caroça O Boca e Love aí Falou Louquinha Falou Louquinha Nosso amigo Delay O Qualfap também É as unitá do GDR então Fajolo aí Segura o Fajolo FM Pneu Vai ver In my soul Viu Gang Tem por aí Segura o Gang O Peraçola aí Oi que lindo hein É as unitá do GTR então Segunda festa do agricultor então hein migrão Caminhoneiro e do agricultor aí Segundo Joel Galera de Toledo Paraná aí com força hein Tem alguém de Toledo aí Quinta região Toledo Paraná Até altas horas também então We find a trust together now We find a love For us For us And I feel Feeling alive Quem tá gostando da festa aí Quem tá gostando da festa aí Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Give it to me, I'm worth it Worth it Give it to me, I'm worth it Worth it Give it to me Okay Oh, that's it, girl Hey, D17 aí São José dos Piais vai ser um bom item E ali na direita do DJ Tem camiseta oficial ali, galera 3, 5, camarada, hein Pendrive, CD Boné, né Enquanto isso, vem mais uma pra galera curtir Galera de Toledo aí Palotina Toda a cidade siga os vizinhos aí Show me what you got Gostinho mais então aí Assista, tô brigando Hey, 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 hey Segura é firme, pneus Nosso amigo Ivan aí Zicote Pra agrupar Dias e Fernandes aí, migrão Nosso amigo coitinho Isso são o Gabriel aí Pra tosar na festa também DJ Wagner, o próprio original Quem conhece essa aí Essa galera conhece com certeza Só que tá chipada Quem quer ganhar um boné? Tem gerdiz aí Joga um boné pra gerdiz Pra galera Uns brindes assim pra galera Lembra da festa então Ó, os pessoal da montanha aí Carrocerias Ribeiro aí Troncos, progresso Caravage também, migrão Galeta, maracatu, truque center E de cor do transporte Ó, a gerencizão Ó, a gerencizinha do Queen Super tarde aí Super tarde aí E domingão, hein Galera da culpa é cargo aí Joinville e San Catarino, migrão Siga o Leonardo Galera de Pérola Paraná, hein E os flogueiros Ó, as galerinhas do flugão, migrão Galera que vai pras BR E tirar aquela self-qualificada, hein Esperar chegar a idade Tirar a carta, hein E o coro com, migrão So, baby, can't you see I've got to break free I want to break free Quem curte o Red Hot aí Red Hot aí Red Hot, ele bíblos Vai ver Ó, esse volta aí Vai ver Red Hot 2017 pra galera Exclusive hein Red Hot 2017 pra galera O melhor da música eletrônica O melhor da música eletrônica O melhor da música eletrônica Patrocinando também aí Posto Isa aí Posto Colombo Concreteira aí Santelena de Transpiloto Transflex E Borracharia da Regidão Eu comecei a namorar Só pra tentar me concentrar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te encontrar Eu não vi nem minha Meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles Tomando cachaça Pois é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer comigo Do que com o coração Então Eu tô solteiro de novo Oh meus amigos voltei Cê tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Oh meus amigos voltei Cê tava ficando doido Para beber que eu tô solteiro de novo Para beber que eu tô solteiro de novo Para beber que eu tô solteiro de novo E a carreira E a carreira torcida hein Peça de um bozineiro Pro outro Bozina até umas horas Segunda balada do caminhoneiro E do agricultor aí De assistir até brigar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Só que deu errado Deixa eu te contar Eu ensinei minha Meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles Tomando cachaça Meu amigo 5am de fé Não é melhor mexer comigo Do que com o coração Oh meus amigos voltei Cê tava ficando doido Para beber que eu tô solteiro de novo Oh meus amigos voltei Cê tava ficando doido Para beber que eu tô solteiro de novo Oh meus amigos voltei Cê tava ficando doido Para beber que eu tô solteiro de novo Oh meus amigos voltei Cê tava ficando doido Para beber que eu tô solteiro de novo 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 Quem quer boné Da Engediz aí O Fabinho vai jogar ali Os bonecinhos da Engediz Pra galera Lembrando a festa aí Com certeza Amigão Oxe hein Fabinho Pega aí Pega aí a pouco tem mais brindes aí Pega aí Quebra aí O Perigo e aí O Perigo e aí Se vincir hoje não tem de faria Rio verso 0 minutos Eu não tenho família Maverno vai jogar ali Chega aí Não tem de lugar Vem, 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 se inicia hoje na verdade caminha Porque eu paro, olha só sua preferia Sou eu e ela quem queria E o que você se não pode de harmonia Até você aparecer Tornado e agotar minha cachaça Com seu beijo de batom até você aparecer Tornado e queijo e ia frio Agora até te revozou Repetir Se você se não pode de harmonia Se você se não pode de harmonia E as unidades aí, o abraço da galera do GTR Galeta, rodagem então Se você se não pode de harmonia Porque eu paro, olha só sua preferia Sou eu e ela quem queria E o que você se não pode de harmonia Ai cara Eu preciso, eu preciso, eu preciso Meu fechamento é Eu não preciso, não preciso E nem fumar Essa presença Me deu onda Você sorrisou Me deu onda Você sentando noção Me deu onda Tenho vontade de te ver Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Tenho vontade de te ver Garota Eu gosto de você É muita melodia O pai te ama O pai te ama O pai te ama Galera da quinta região aí Cursina aí a super festa do DJ Vai gritando Eu preciso te ver Meu fechamento é Você Eu não preciso mais beber E nem fumar Essa presença Me deu onda O seu sorriso Me deu onda Você sentando noção Me deu onda Tenho vontade de te ver Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama É muita melodia É muita melodia Papacapim 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 Eu sei que ele ia deixar eu passar vergonha Mas eu já vi que ele não deixa não Porque ele sabe papai Papacapim Papacapim Papacapapim Papacapim Eu gosto de você fazer o que? Eu gosto de você fazer o que? E eu gosto de você fazer o que? Papacapim Papacapim Segura a galera, olha mais emigão Segura a galera, olha mais emigão Cozinho aí, o perigui O da lei, hein? E aí, olha mais emigão E aí, olha mais emigão O que é que você está golden in Brasil Suenan com ela, olha mais emigão E aí, olha mais emigão Sou louco Seguro a galera do GJ Grupo elite aí, jesuitense Até o homem dos Estados Unidos tá ali Agora que deu Seguro a galera do GJ Galete Palotini É o guarda aí, o Didi O Lucas A Grossella aí O nosso amigo Rafael, amigão Olha os brindes pra galera aí, vai ver Segunda festa do agricultor E do caminhoneiro de Aziz, Jatobre, amigão Segunda carnisa Segunda carnisa E do caminhoneiro de Aziz, Jatobre, amigão Vamos aí de despacito, hein? Já me estás gostando mais de lo normal Todos os sentidos estão pedindo mais Estou aqui em tomarlo sem nenhum apuro Despacito, quero respirar teu pelo despacito Nunca que te diga coisas ao oído Para que te acordes e não estás comigo Despacito, quero respirar teu pelo despacito É nóis e juntamente, hein? FM Pneus, hein? Galera Vipal, amigão Quero preparar teu pelo, quero ser o teu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame subirpasar tus zonas de peligro Até pelo que eu estou inscrito E que eu me deixo perdido Vem, eu tenho toda a minha vida esperando Vem, tenho algo de todo o que sou Vem, eu te llevo até o ponto de não volver Vem, eu te llevo até o ponto de não volver Eu sou o imã e eu sou o metal Vou acercando e vou achando o plan Quero compensar o se acelirá o pulso Já me estás gostando mais de lo normal Todos os sentidos estão pedindo mais Vem, eu te llevo até o ponto de não volver Mais um aí, Marília Mendonça pra galera É, já tá ficando chato, né? Aí já só sabe você Prepara que eu já tô me preparando Vem, Marília Mendonça, minha irmã Ainda eu tô voando E todo esse caminho eu sei que vai Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo eu faço é não ver Vai crescer a filha, se o que dói em mim doe-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente mudar Vai tentar abrir a porta desse ano Quando eu te vejo a cada chave Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente mudar E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra pra já fui bom É, já tá ficando chato, né? Bom, só de reggae também Vamos tocar de tudo um pouco pra galera curtir Corinthians, né? Galera do Corinthians ali Aí mais tarde vamos tirar as fotos aí galera Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente mudar Mais no finalzinho vamos fazer a filha E registrar a festa na selfie, então Vai deixando, quando eu te vejo a cada chave Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente mudar E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra pra já fui bom Mais um exclusivo pra galera aí Assim já tô obrigado Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir O primeiro repúgio A perder o café Que vem amargo, quente Me tire do pesadelo Desacreditei-me deles Quei o dia inteiro Mas não acorda Mas não acorda Não acorda No dia do seu casamento Na igreja vão entrar correndo Esses produtos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Donde-se esse diabo Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Passei a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir Casa de carnes aí em Brasilândia O primeiro repúgio A perder o café Dias Fernandes Segura o coitinho Adelo, desacreditei-me deles Quei o dia inteiro E o tagoumata Por aí, segura o tagoumata Mas não acorda Não acorda No dia do seu casamento Na igreja vão entrar correndo Esses produtos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira Donde-se esse diabo Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza Na alegria e na cama Oh, bem sozinho do great dance Eu sei A CIDADE NO BRASIL 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 Quem mais boné aí? Quem quer mais boné do brinde aí? Daí já dizem Paiso exclusivo, então Segura cabone All these lonely nights It's just a sexual right for you Sending you all my life Sending all my love Sending all my love to you Sending all my love Sending all my love to you D-d-d-d-d-d-d-d-d Everything you made me Day by day I pray for you When I close my eyes Teach a chance to fall for you Sending all my love Sending all my love to you Sending all my love Sending all my love to you Sending all my love Sending all my love You might close my eyes Then I start to cry for you You're the reason why I have to say goodbye to you It's pretty a heavy sign It makes me want to die for you All these lonely nights It's just a sexual right for you Sending all my love to 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 you Então é bom aí E em que esquece lembra do Selezão aí Nubertz de yeah Disparei, né Eu não sei Quem vai dê a rap Tá hm Quem curtiu o Tamilão Love Hits aí? Agora aí, assista a Tô Briando, mas pela primeira vez, então 11 anos de sucesso aí, galera Mais um exclusivo aí do Tamilão Love Hits E aí o Rafael, tá por aí? Galé de Chambri, Paraná, hein? O famoso Borracha, amigão, segura o Rafael Ó, nossa elite feminina aí As cristais do grupo GDR, hein? Elite feminina Hey Baby Yeah Grande sucesso do CD pra galera com ti Muitas madrugadas aí, migão Muitos horários concedidos aí Escutando o próprio original E o Gato Ninja Galera do Gangue Virtual, migão Unidade 08 aí I felt the strangest feeling Like a raging firebird She left, I cried for weeks and I can't forget her All the lessons that I learned Love changes, changes everything Love makes you fly, you break your wings Love changes, changes everything Love makes the rules from fools to kings Love changes, love changes Love changes everything Then the years went rolling by I grew up and moved away Had to earn my pay Found another lover then But my heart is sad to say It only ended up the same way I wonder what I destined To spend my life alone Oh, mas sujou o Gabriel, hein Gabriel, né This time it's working This time it's working, you're giving me new hope Love changes, changes everything Love makes you fly, you break your wings Oh, break your wings Love changes, changes everything Love makes the rules from fools to kings Love changes, changes everything Love changes, changes everything Love changes, changes everything I see the way love changes, fix your, fix your It's got the power of its own Love changes, changes everything Love changes, changes everything Love changes, changes everything Love changes, changes everything Quem se lembra dessa aí? Essa foi campeana de sucesso, hein Segura, Regina A Gaga aí, o Márcio A Cris A Thay A Loubani Daqui a pouco nós tiramos as fotos, hein, galera Eu não sou a sua carro Dope a ring, sorry heart, we have to go Porquê não? Ei, o corumbá, o homem que puxa aí, o suco da confusão, hein Everything you have to dust Je voudrai, mas tu n'es pas très gentil Eu forbi a tear to wear this kind of skirt Laisse-moi être libre When you walk like that, if you are old I would like to keep you and spend the camera time When you laugh at me with the others I would like to read your mind When you walk like that, if you are old I would like to keep you and spend the camera time When you laugh at me with the others I would like to read your mind Irma, 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 take you and scene Make my bed in the kitchen very well Eu me moque, eu não sou o seu carro Não me lembra, sorry how we have to go Por que nós vamos? Wash my pants, everything you have to dust Eu gostaria, mas você não é tão gentil Eu forbi a dear to wear this kind of skirt Deixa-me ser livre When you walk like that, if you are old I would like to give you respect with cover time When you laugh at me with the others I would like to read your mind When you walk like that, if you are old I would like to give you respect with cover time When you laugh at me with the others I would like to read your mind Olha aí, um abraço a caetinha do Batata, hein? Segura a cena, segura o bagaço Galera dos vídeos top, hein? Vai ver a... Posto Colombo Galera do combustível, hein? Galera que faz a diferença em Colombo, Paraná Segura a cena É, a cena e o bagaço vai vendo É, a cena e o bagaço vai vendo Out, 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 in my mind É, a cena e o bagaço vai vendo Out, 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 out Out, out, out Out, 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 out Out, 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 out While travelling in the fright of Bombay On a hippy train head full of zombies E o Pabim, Pabim foi de amor Lute na festa com a gente então, vai mesmo A gente o work remixa de jeito E o cafacão, o garoço aí Galera transvalha, hein E a galera da melancia Galera que puxa a bolinha d'água, hein E o fofão O fofão ali, hein Alto pincuí aí Paraná City, amigão Galera que puxa ali O suco do pinga-pong, então O que é tanto o arme chão Cancê, cancê de pangão Que peda-a-a Que peda-a-a-tip-cou Música 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 D.D. Weiner O próprio original Mas agora foi Diz que está buscar Aposentou o corpo Não quer mais saber de algo Diz que parou Que nunca mais beberia Juro pela vida Pela mãe e pela voz Pela dia Mas a mãe tá tentando Mas a mãe tá chamando Pra as festas sinaladas A pura desilusão Música 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 Segura Segura Música 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 Galera da melancia aí, puxa a bolinha d'água, hein? Senhorita, o sol está se pondo E o tempo esgota o meu sonho Senhorita, olhando o seu retrato Te sinto aqui do meu lado Não vou me perder na ilusão De abrir então meu coração Ignora a visão Vou te chamar e te dar Meu coração Singela paixão Senhorita, seus olhos me cegam Só as melhores aí Não vejo Segunda balada do caminhoneiro Se me querem ou me negam E do agricultor de Assis-Chateaubriand Senhorita, olhando o seu retrato Te sinto aqui do meu lado Vou me perder na ilusão De abrir em vão De abrir em vão meu coração Ignora a razão Vou te chamar e te dar Galé do GCB Galé do GCB Singela paixão É o carretel aí E perder na ilusão De abrir em vão meu coração O maior que eu vou te chamar e te dar E te dar meu coração O Açoeira e o Coxinha O Augusto Vargas O Geraldinho O間 de Alfa O Rafael Vargas O Bananinha e o guarda E a Milane O que é com o Senhorita Esgoto meu sonho só no despacito mais uma chipada aí galera e aí o o o o o o o Tô mal na internet de um laberinto Esa coisa que eu estou com todo de um grito Sabe, 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 sabe Tô, tê, 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 tê Tô, 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 tê, tê, tê Put me up, put me numb Put my feet back on the ground Put me up, take a hold and make me happy Put me up, put me numb Put my feet back on the ground Put me up, take a hold and make me happy La-ya-ya, Coco Jumpo, la-ya-ya La-ya-ya, Coco Jumpo, la-ya-ya Si te pido un beso, ven cámelo Yo sé que estás pensándolo Pero siempre está echándolo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não há nada. If this night is not forever, guess we are together I know I'm not alone, I know I'm not alone Aqui, nós não chuta o mel, nós bastega Joga a mão, aê, joga a mão, aê É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer Joga a mão, aê, vai, levante a mão O DJ é malandro e o Wesley safadão Joga a mão, aê, joga a mão, aê É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer Joga a mão, aê, vai, levante a mão O DJ é malandro e o Wesley safadão F-250 Tenebrança Especial Cavalgadas 2017 Iê, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Lá, 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 Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Para beber que eu tô solteiro de novo Com meus amigos voltei, eu tava ficando doido Para beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Para beber que eu tô solteiro de novo Aô, que temos g charge Aqui, mas um servilmente, mas volta é Vou na vaga Me abanjarei Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando pra você aí? Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não tinha pra palhaçar noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama aqui no espaço Eu só tenho um segredo Eu sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não tinha pra palhaçar noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama aqui no espaço Eu só tenho um segredo Quem quer um boné do Tenebroso aí? Voga lá mulher lá Ó o boné da Tenebrosa Ó o moído Eu acho que deveria te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais de qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui não no Pico Pico Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem é pra somar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo o que é meu hoje é seu E o fim é preciso arrumar O nosso santo bateu O meu fim é preciso arrumar Lembrando aquele rapaz Que você lhe dava a mão Certo ali o remix aí Vamos organizando galera Tirando foto ali de dois e dois Vamos tocar e tirar foto junto Agora que deu F-250 Tenebrosa Eita porra Eita porra Eu vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do celular Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ver Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago Não tem nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não tem lá Não tem nunca ser amada de verdade Não tem nunca ser amada de verdade Você vai me odiar Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do celular Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ver Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel